Música Música Na moral, você quer roubar, tá ligado que você não rouba o meu talento Vai, Leandrinho, vai adquirir conhecimento Na moral, sente o seu peito, até comói Você não precisa roubar, eu tô ligada que é ser ruim Aí eu vou andando, pode ver, eu só me levo Se bate no Araqueira, lá no grego Não moro na gleba, essa é sua morte Porra, é recreio, sou a zona norte Vou a milhão nessa disciplina Você não conhece uma trajetória, mina Na moral, só é nove lento Eu acho que o retreio ficava lá no centro Eu já morei Sem moral, sem moral Porque ficava uma rua pra baixo do terminal Música 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 E esse é o proceder, vai testar saindo a sua fila, você a mina pode crer No meio do meu talento pode crer, você não precisa ver, é só eu saber Você tá ligado ou não, faço pros outros, então se liga, eu faço mesmo, eles se encorrem aqui, é pela família E bom que você faz seu coloque na disciplina, autoestima é bom pra você, mina Mas infelizmente a ideia eu vou te passar, autoestima não é suficiente pra ganhar Então aqui não vim à toa, pra ganhar eu sei, eu tenho rima boa Você tá ligado, eu vou mandar aqui, dispara, é rima boa agora, eu lanço o memo, o memo na sua cara Lança rima boa na minha cara, pode falar, até agora eu não senti, cadê? Vai lá Tá ligado que você tá pagando de bozona, mas você não vai custar de uma boizona Então presta atenção, o bagulho é louco, eu mando a rima lá, tipo beija o seu corpo É só uma brisa leve, você então se entregue, fala do meu filho de novo que você não consegue Eu falei do seu filho e falei bem, boa que você ele tem Tá ligado que o amor você é pura, ele dá pra esse amor na batalha, não vai ser o suficiente pra você levar Muito barulho pra MC Renata, vai pra final Barulho pra BK Renata 2x0, está classificada para final Bom, eu vou...